Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. Bom, o vídeo de agora de hoje é um FD de Kingdom, episódio 15, eu acho que é o 15, eu sempre esqueço, perdão. Episódio 15, é o 15 mesmo. Então, episódio 15 de Kingdom, terceira temporada, fechando o arco, esse episódio fecha o arco, esse episódio aqui ele é bem interessante pelo fato de fechar o arco, mas não tão interessante no sentido de episódio em si, ele é um episódio normal, ele é nada demais, mas mostra o que estava acontecendo, que é o desfecho da muralha de Hongo, acho que é Hongo o nome da muralha, com certeza que é Hongo, espero que seja Hongo, se não for paciência. Mas ali teve aquele esquema da general feminina do exército da coalizão enviar os 5 mil soldados elite dela para fazer um balão na tropa ali do... que estava lutando entre Shu e Qin, né? É o exército do Chu, que perdeu o grande general deles e Qin, e daí ela fez um esquema ali, mandou eles na surdina, eles conseguiram subir a montanha, a muralha ali, a montanha, acho que é a montanha, e desceram pelo vale, nas costas, dando um backstab nas defesas do portão da muralha. Foi bem legal esse fato ali de eles serem elite, 5 mil e tal, para eles serem poderosos, eles conseguem dominar aquela região interna da muralha, já invadida, né? E eles vão lá pegar no portão e puxar as pedras que estavam tampando o portão, as pedras gigantescas. No sentido comparado com o velho semelhança com a realidade, eu acho aquilo forçado. Mas... No sentido de entendimento daquilo como uma espécie de fantasia de pedras gigantes sendo puxadas por uma tropa que ao mesmo tempo que invade, mantém o controle do campo de batalha, são 5 mil homens e elite, conseguem dominar a parte de dentro da muralha, causando um caos interno ali, e enfim, dá um jeito de controlar a situação e ganhar a guerra. Se eles abrissem o portão, eles ganhavam a guerra, eles quase abriam o portão. E fica tudo naquele esquema, ah, general feminino, ah, eu sou foda, eu consegui uma puta de uma vantagem, uma puta de uma tática militar, bacana. Vou dominar aquele portão, vou abrir o portão, um exército do cara da engenharia lá, que eu não lembro o nome, acho que é o E. Acho que é o E, né? É o exército de Gui, ou o E. Vai invadir, vai fazer a festa lá dentro e vamos ganhar a batalha, vamos ganhar a guerra. E de fato eles tinham essa última cartada. Essa batalha estava num impasse extremamente positivo para a Kim, para a Kim, porque a Kim conseguiu defender todos os frontes de batalha, conseguiu repelir todos os ataques inimigos, conseguiu resistir aos ataques inimigos, mesmo tendo uma derrota aqui e ali, eventual, conseguiu ter êxito completo na estratégia e na geopolítica, geopolítica da guerra, no domínio do território. E a coalizão perdeu três generais, pelo menos três generais, se lascou, em grande parte, teve baixas estratégicas e pontos de derrota fundamentais para vários generais, seja o general da máscara, o general da armadura dourada, que ganhou daquele grande general de Chu, ou no caso, Su, que é um dos exércitos da coalizão. Teve uma grande derrota ali também, em frente à muralha, para o cara do bandoleiro, o bandido ali, o cara de roxo, e não conseguiu dominar de maneira alguma o controle desse dia X, desse dia Y, ou dia D, né, dia D da batalha, e não conseguiu dominar a muralha. Passar para vocês os leds enquanto eu falo, minha garganta já está uma porcaria. Mas, enfim, a imagem é bonita, gostei dela. Talvez eu pode capa no artigo. O general da baleia, o general branco de Tim, ele tem aquele esquema do mau agouro. Ah, rachou minha armadura, então vai dar merda. E de fato dá merda. A merda, no caso, é eles perderem o castelo, né, quase perderem a muralha, né, e encastelado de homens sendo agredidos violentamente, destruídos pelos 5 mil homens da general feminina do exército da coalizão. Eu li boco aqui só de boas na dele, né, só vendo os seus subalternos cometerem erros ou acertos, e o fluxo do combate em si, né, porque ele é o general supremo. E esse cara aqui é o que está esperando ver se a muralha abre ou não, se cai ou não, porque do lado de fora ele não consegue derrubar. E esse aqui é um estrategista do reino de So, é tipo o braço direito do li boco aqui, ele meio paranoico, meio afobado, meio sei lá o quê, então ele não é muito útil nesse campo estratégico diplomático, é só um cara de reconhecimento da monarquia e nobreza do reino de Cho, ou no caso, o So. Ou Chu, nossa. É So, reino de So. E a general feminina é toda feliz nesse pequeno momento de que ah, eu vou ser o destaque, a estrela, a heroína, eu vou ganhar a batalha sozinha e tal, porque eu vou abrir aquele portão. De fato, a tropa dela é muito boa, está em minoria, mas é muito competente, consegue causar uma bela de um caos, o cara só olhando, ele não tem o que fazer, né, ele já está fora de combate, ele perdeu o exército dele, a parte defensiva dele da muralha caiu, ele está, não sei como ele conseguiu subir de novo na muralha, incógnita, mas ele está ali em cima da muralha, dentro do castelo, né, do castelado da muralha, só observando. Enquanto isso, o impasse desse combate. Isso aqui, eles tiraram as pedras, eu achei forçado. Eu gostei do esquema das toras, né, que faz um esquema de roldana, para conseguir tirar o atrito e, enfim, você consegue puxar mesmo. Não sei como diabos eles fizeram isso, mas, ok, aceito, beleza. Só que daí está o X na questão, a muralha não caiu, porque o cara mascarado veio com o exército dele, também descendo a colina ali, e adentrando por trás da muralha, e arrebenta com a ofensiva dos 5 mil homens da general feminina. E nisso eles perdem completamente, são 5 mil homens que foram sacrificados, eles estão cercados, eles não tem problema de fugir. Eles morreram, ou prisioneiro. Já era. Essa tropa foi aniquilada. Não sei se eles conseguiram fugir de alguém, mas, tipo, não tem. Assim, era tipo de uma estratégia que se der errado, fudeu. E deu errado. Assim, era a última cartada do exército da coalizão. Senão eles desabam na estratégia, desabam na ofensiva, esse dia está perdido a batalha. O general mascarado realmente foi lá e derrubou com a tropa de elite da general feminina, que eu acho que é Linho o nome dela. Esse cara da meia lua aqui, que deveria estar combatendo o general mascarado, está traumatizado, porque ele foi massacrado na primeiro combate. Os 8 mil homens das montanhas, que é as tribos que ele comandava, viraram cadáveres. Ele estava muito, mas muito arrebentado psicologicamente. Ele perdeu completamente. Ele estava encastelado dentro desse morro aqui, que ele dominou. Foi a única coisa que ele teve avanço. Ele ficou no morro, ele não desceu do morro. Ele mandou busca com batedores atrás do soldado do cara mascarado. Ele não achou o exército mascarado, porque o exército mascarado não estava nas montanhas. Ele já estava preparado para auxiliar na defesa da muralha. E o cara é um... O que a general feminina fez para a coalizão de estratégia de contrapensamento, de pensamento estratégico a longo prazo, o cara mascarado fez em relação a Tim. Porque ele pensou a longo prazo. Ele deixou o cara traumatizado, o cara não avançou mais. Ele tirou todo o exército dele, ele abandonou o campo de batalha, ele jogou o exército dele em defesa. Ele defendeu a muralha. Se a muralha estivesse prestes a cair, ele fazia a ofensiva dele. E de fato a muralha estava prestes a cair, e ele fez a ofensiva dele e protegeu a muralha. E de acordo com esse cara aqui, eu nem sei o nome dele. Ele é um general do reino de... Eu acho que... Zao. Ou Cho. Zao. Zao. Reino de Zao. E o reino de Zao, ele está num impasse na batalha com o general sorridente da armadura dourada e o exército do nosso protagonista, que é o Feixin. Então ninguém ganhou, ninguém perdeu. Ficou ali num impasse a guerra inteira. Não teve nenhum protagonismo, nem nada e tal. Ficou no impasse. Então, beleza. E o Chin, Feixin, descobrindo que o exército da coalizão fracassou no dominar a muralha, foi repelido. E não tem mais carta na manga nesse momento dessa batalha, desse dia D. Eles estão sem cartas na manga. A Tei, né? Que é a general específica da tropa do Feixin, ou do Shin, avisa, né? Falou, ó, já era. Eles perderam a batalha. Não tem que fazer. Vamos ter que recuar. E aqui tem o cara do bigodinho e o lanceiro que ainda está vivo, né? O cara de cabelo castanho, infelizmente, está à beira da morte. Mas aí está a formação das batalhas. Teve esses flancos aqui. A montanha, que não mostra. Uma batalha complicada. E os dois outros flancos. O flanco que... Tinha um exército de Chu e o exército de Zhao. O exército de Zhao, o sorridente da armadura dourada, segurou. O exército de So, ou Chu, o general também da armadura dourada, musculoso, derrubou o outro lá e dizimou as tropas daquele cara. E daí teve a tropa que sobrou, que foi a tropa da general feminina, que também teve que recuar. E a tropa do cara da engenharia, que é a tropa que está de frente para a muralha, de frente para o encastelado de pedra, do general do reino de Gui, ou Wei, né? Gui ou Wei, um dos dois. A pronúncia é Gui. A escrita é Wei. Também recua porque a coalizão perdeu esse combate, perdeu o dia de batalha. Aí tem a corte aqui. Foi interessante esse debate da corte de falar, olha, a gente tem um escudo e uma espada. Uma lança e um escudo. A lança era o nosso general de armadura dourada, que derrubou o mais proeminente, o mais poderoso general general de So, ou Chu, né? Chu em escrita, So em pronúncia. E aí o escudo era o cara, que eu não vou lembrar o nome agora, também não sei o nome dele direito, que é o cara da máscara, a máscara negra. Ele defendeu, de fato, as montanhas. Ele conseguiu defender a muralha. Já a lança conseguiu destruir o ataque, repelir o ataque e dominar o campo de batalha. Então foi uma vitória completa. Foi um dia D, onde o reino de Qin ganhou com as duas mãos, assim, tranquilamente. Foi de boas, com os dois pés, na verdade. Meio bem. Esse aqui é o general, general, entre aspas, o conselheiro da corte, também estrategista. Aqui também, botando pontinha, o rei. A esposa e a serviçal do rei. Essa serviçal aqui, ela tá fazendo um esquema de consolar a esposa do rei, que tá grávida, porque ela tava sem esperanças e pensou que o reino ia cair. E, de fato, quase caiu. Entretanto, aí tem a calmaria. É interessante a calmaria, porque é toda uma espécie de ver como é que tá a situação. Ganhamos esse dia, ganhamos esse dia, tudo bem. Mas é agora o que vai acontecer. Aí é o X da questão. A Tei sabe que eles ainda não perderam. Por que o elemento da coalizão ter perdido? Liboku. Liboku é o X da questão. O cara é um desgraçado. Esse dia D era tipo a primeira estratégia de batalha dele. Era difícil, mas era válida. fracassou. Agora, tomar a muralha é praticamente impossível. Então, ele vai ter que criar uma nova estratégia que dê conta pra fazer o impossível se tornar possível. E aqui tem o reino do... o rei. Do reino de... de Chu, ou Su. E perdeu o grande general musculoso e tal. Foi uma grande... Uma catástrofe a batalha deles. No entanto, ele tá acompanhado num dos grandes generais antigos de Zao. Ou de... Su. Não. É Su e Su. Zao, Tcho. Desculpa. É assim. Su é o reino de Chu. Su é a pronúncia. Chu é a escrita. Zao é a escrita. Su ou Zao ou Su com S, H, O é a pronúncia de Zao. Eu sei. É estranho. Kingdom é complicado por causa disso. Mas enfim. Esse cara aqui que é um grande ex-general de Zao. Eu falo Zao que é mais fácil de entenderem. E... Por acaso tá macumunando com o rei. Porque ele é um... Ele foi exilado mas ele tá ali de favor no reino de Chu. No reino de So. E aí tem... Ele mostra aqui como é que foi a batalha. Eles recuaram e tal. As defesas plantaram e tal. Mas ele tem a esperança. A esperança é quem? Liboku. Porque Liboku derrubou o General Wolke. O General Wolke era o grande sobrevivente. O único general dos grandes generais antigos de Tim. Que caiu. Não tem mais nenhum dos grandes generais antigos. E aí o Liboku meu filho. O cara é astuto. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios até o episódio 26. Tem mais uma saga agora. A saga que se abre agora é a saga de o novo ataque do Liboku. A nova ascensão do Liboku. O que o diabos ele vai fazer pra derrubar essa muralha e qual a nova estratégia que ele vai efetivar. A primeira estratégia dele foi depender da coalizão da capacidade dos generais da capacidade do exército e por incrível que pareça e por sorte ou azar o exército de Tim defendeu muito bem conseguiu suplantar todas as estratégias particulares de cada general do coalizão e tudo sobrou nas costas de quem? Do Liboku. Tá tudo nas costas do Liboku. A general feminina aqui ficou puta pra caralho porque ela não conseguiu dominar a guerra no sentido de ser a herói da guerra. Ela não é a herói da guerra. ela fracassou mas ela é uma sobrevivente e ela fez um grande estrago no exército de Tim. Só que aí tem a pegada também tem muito recruta vindo pro exército pra reforçar o exército de Tim. Não sei de onde eles apareceram mas estão vindo os recrutas ali de outros lugares e tal estão reforçando as defesas daquela muralha. então é complicado. E esse foi o episódio 15 de Kingdom. Foi o episódio de transição de fechamento de arco de desfecho mostrando o mau algoro o que era esse mau algoro mostrando o ardiloso general da máscara negra mostrando um pouco das consequências desse combate extensivo desse grande enfrentamento e agora partimos pro arco final acho que é o arco final talvez mais de um arco mas provavelmente o arco final que é a nova ofensiva do Liboco e envolvendo também aquele general provavelmente aquele general específico ali e tem o lanceiro e tem a abertura que vai aparecer também provavelmente logo logo. Então bom episódio episódio divertidinho nenhuma grande reflexão nenhum grande debate interno simplesmente o desfecho do arco. E... é bem... é isso. Não tem muito o que falar. Obrigado por me ouvir pessoas essa foi o review do episódio 15 desculpa qual é a coisa desculpa a minha voz eu tô meio... minha voz tá meio ruim hoje é... mas é isso aí. Falou-se. Até mais. Até o episódio 16 da semana que vem. Falou, pessoal.